Quinta-feira, 16 de outubro de 2014, Praia de Santos, Gonzaga, bem na divisa com a Praia do Boquerão no Canal 3, aqui as bicicletas do Bike Santos, aguardando os utilizadores, inclusive eu sou um deles, que eu gosto de usar as bicicletas aqui do Bike Santos, eu estou aqui para falar com vocês a respeito desta obra. Agora, esta aqui é a concha acústica de Santos, da Praia, vou levantar aqui para vocês verem, tem uns tapumes aqui, mas não tem problema, levanto. Esta concha acústica foi construída na década de 1980, o que acontece? Essa, quando foi construída, particularmente a minha opinião, não vou falar que é uma opinião geral, mas a minha opinião, quando foi construída essa concha acústica, eu me decepcionei um pouco, por quê? Foi uma concha acústica pequena, para a cidade de Santos, pelo porte da cidade de Santos, e o que mais me decepcionou, foi que eles fizeram ela virada para os prédios, quando eu achei que eles iam fazer uma grande concha acústica, virada para a areia, né? Isso foi na década de 1980, não lembro quem foi o prefeito da época, mas tudo bem, já está construída, não vou... Mas eu acho que poderia ter sido feita uma concha mais artística, no formato de concha, etc, né? Agora, o que aconteceu? Justamente pela concha acústica ser virada para os prédios, ou seja, para todos esses prédios da orla, obviamente que não se pode fazer um grande espetáculo, muito menos colocar muito som. E a concha acústica, justamente, emite som e transmite, né? Ela faz a propagação de som bem na direção dos prédios. E encontrar uma solução que, olha, estão colocando essas estruturas brancas, que vai ter vidro, e essa estrutura, ela vai tentar abafar o som que vai para os prédios, para que realmente seja utilizada, porque ela é extremamente subutilizada. Eu já vi, por exemplo, ao invés de shows musicais, exposição de quadros. Nada contra a exposição de quadros, claro, né? Mas eu acho que a concha acústica não tem muito a ver. Então, eles estão colocando essas estruturas, já faz algum tempo, alguns meses já, né? Para tentar diminuir. Então, às vezes, as pessoas têm umas ideias, né? Quem projeta, quem faz os planos, as ideias. Agora, nesta mesma praia, neste local aqui, geralmente no final do ano, há uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Eles montam uma superestrutura aqui, metálica, para haver essa apresentação, que, obviamente, a praia fica extremamente lotada. Mas, na minha opinião, se eles tivessem construído a concha acústica grande, virada para areia, poderia haver sempre espetáculos, shows musicais, e uma série de coisas, sem incomodar os vizinhos, que, olha, não tira razão, porque a propagação de som para os prédios é muito grande. Então, realmente, de fato, foi o que aconteceu. Agora, eles estão tentando colocar essa estrutura, né? Com vidros, para que viabilize shows, pequenos shows, né? Na concha acústica, que está agora, no momento, em obra já faz alguns meses. Ok? Um pouquinho aqui de Santos, vamos dar uma olhadinha. Olha só que dia legal, né? Quinta-feira, praia tranquila, praia do Gonzaga, um dia bem legal, aqui na cidade de Santos. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, e até a próxima.